Ele é ele, eu sou eu Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te faz sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Suamusica.com, palco MP3 Estação do Arrocha, WA Divulgações Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te faz sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se alguém passar por ela Fica em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos pra tá desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto o desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos Se vergonha pra família Cada um que passou Tem um pouco da sua vida E o resto que soprou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Sato 15 e mini saia Hoje você vê ela assim E troca de calçada Só que eu me adoro muito mais Do que ter nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Sato 15 e mini saia Hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Te abraçava e não apedrejava É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos Se vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que soprou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Hoje você vê ela assim E troca de calçada Só que eu me adoro muito mais Do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Sato 15 e mini saia Hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Te abraçava Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Solto 15 e mini saia Hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Te abraçava E não apedrejava Hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Te abraçava E não apedrejava O nome da música é Vingadora E é sucesso de Bruno Entende Com o maior Com Gustavo Lima, embaixador Bora cantar Bora Com a coa louca Depois que a gente terminou Saiu pra rua Fazendo rodijo de boca Sem pensar nas consequências E agora quer botar a mão na consciência E quer tentar voltar Mas deixa eu te falar Adulto quando briga Tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo Tudo pra aparecer Igual você Eu tenho um recadinho aqui Que vai doer E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora Vai, vai chorar Podia ter terminado de boa E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora E vai, vai chorar Podia ter terminado de boa Bancou a louca Depois que a gente terminou Saiu pra rua Fazendo rodijo de boca Sem pensar nas consequências E agora quer botar a mão na consciência E tenta voltar Mas deixa eu te falar Adulto quando briga Tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo Tudo pra aparecer Tudo pra aparecer Igual você Eu tenho um recadinho aqui Que vai doer E vai, vai chorar E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora E vai, vai chorar Podia ter terminado de boa Você agiu foi na maldade Quem pisa no amor tropeça e cai na saudade Meus paredões tocando CD mais estourado do Brasil Oi, eu pintada Fala comigo o sucesso do Gustavo Lima É, você já sabe Me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo que eu sinto É, eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galão Bringou comigo e me deve a explicação Se eu não Fala comigo, bebê Fala comigo Que é eu ou ele Por favor, fala comigo Fala comigo, bebê Fala comigo Pagar de moça Mas adoro proibido Fala comigo, bebê Fala comigo Que é eu ou ele Por favor, fala comigo Fala comigo, bebê Fala comigo Pagar de moça Mas adoro proibido Quaretão o Coelho Filmes É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo que eu sinto, é Eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galã Brigou comigo e me entrega a explicação Se eu não Fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Pagar de moça, mas adoro proibido de mim, quem é você pra entender de sentimento, foi só mentira do início ao fim, não vale um minuto o meu sofrimento, você vê o meu beijo, outra boca foi pouco, perto do que cê merece, só não faz essa cara de choro, senão cê me quebra de novo ou mentira pra beijar gostoso, ou vontade de errar de novo sei que você não me faz bem, eu tô perdendo tempo, mas a cama cê compensa o sofrimento ou mentira pra beijar gostoso, ou vontade de errar de novo sei que você não me faz bem, eu tô perdendo tempo, mas a cama cê compensa o sofrimento Lava essa boca pra falar de mim, quem é você pra entender de sentimento, foi só mentira do início ao fim, não vale um minuto o meu sofrimento, você vê o meu beijo, outra boca foi pouco, perto do que cê merece, só não faz essa cara de choro, senão cê me quebra ou mentira pra beijar gostoso, ou vontade de errar de novo sei que você não me faz bem, eu tô perdendo tempo, mas a cama cê compensa o sofrimento ou mentira pra beijar gostoso, ou vontade de errar de novo sei que você não me faz bem, eu tô perdendo tempo, mas a cama cê compensa o sofrimento ou mentira pra beijar gostoso, ou vontade de errar de novo sei que você não me faz bem, eu tô perdendo tempo, mas a cama cê compensa o sofrimento hoje eu me machuquei pra ver se ainda sinto dor a ferida meio aperta, eu fui mexer e piorou o coração tava rendido, pois sabia que existia amor alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento e voou foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou quando bateu aquela porta, meu coração despedaçou foi amor, eu sei que foi, perdi muito pra você ficar mas já tinha outros planos, já era tarde pra implorar cê foi porque quis, te dei motivos pra não ir eu sei que isso vai passar, mas hoje dói cê foi porque quis, te dei motivos pra não ir eu sei que isso vai passar, mas hoje dói hoje eu me machuquei pra ver se ainda sinto dor a ferida meio aperta, eu fui mexer e piorou o coração tava rendido, pois sabia que existia amor alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento e voou foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou quando bateu aquela porta, meu coração despedaçou foi amor, eu sei que foi, perdi muito pra você ficar mas já tinha outros planos, já era tarde pra implorar cê foi porque quis, te dei motivos pra não ir eu sei que isso vai passar, mas hoje dói cê foi porque quis, te dei motivos pra não ir eu sei que isso vai passar, mas hoje dói sucesso DJ Ives e Vitor Fernandes também tá no meu repertório também tá no meu repertório, vem você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer faz tempo quero falar com você desculpa parecer assim, eu não quero atrapalhar só me escute e deixa eu terminar saudade tem nome, sou eu meu coração ainda é teu, se tu ainda não percebeu tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você voltar comigo bebê, voltar comigo você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer faz tempo quero falar com você faz tempo quero falar com você desculpa parecer assim, não quero atrapalhar só me escute e deixa eu terminar saudade saudade tem nome, sou eu meu coração ainda é teu, se tu ainda não percebeu tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você volta comigo bebê, voltar comigo tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você volta comigo bebê, voltar comigo Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Onde uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Confesso que na hora até duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Que não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Eu vou te amar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Um dia uma cigana leu a minha mão Pra arrebentar os corações Sucesso, Zazete, Camargo, Luciano, que eu amo Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado e molhado de beijo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Ficassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Numa viagem Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Numa viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Numa viagem Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Antes de voltar pra casa Diga pro seu coração Esquecer Esquecer as mágoas que ficaram Da nossa paixão Quando o amor Quando o amor termina Fica fácil esquecer Você quer meus beijos Eu desejo tanto ter você Então não se fecha em outro mundo Pra fugir de mim Nossa história de amor Nossa história de amor Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão E segurar no peito E segurar no peito esse medo Esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços Me faz bem o teu perfume Sem você na minha vida Quase morro de ciúmes De ciúmes Abra essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito Essa saudade Abra essa porta de uma vez Pra que lembrar do que é passado Quero você Aqui pra sempre Do meu lado Então não se fecha em outro mundo Pra fugir de mim Nossa história de amor Não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão E segurar no peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços Me faz bem o teu perfume Sem você na minha vida Quase morro Quase morro de ciúmes De ciúmes Abra essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito Essa saudade Abra essa porta de uma vez Pra que lembrar do que é passado Quero você Quero você E morrer aqui pra sempre Do meu lado 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 Era tudo um lindo sonho, você veio e me amou Lembro dos momentos mágicos que você me peticiou Mas agora tá difícil, você se desligou Como vou viver com isso? Onde vamos para? Mude, vem me amar, se você me quiser tem que me dar amor Se me ama, como você diz? Mude, por favor Será que vou ter sempre que dizer que não sou feliz? Não quero perder, vem pra mim, salve o nosso amor Você falava coisas lindas, me colocava lá no céu Eu me sentia muito amado, mas depois você mudou Me deixando tão sozinho, tão distante do meu amor Quero de volta o passado, onde você me ganhou Mude, vem me amar, se você me quiser tem que me dar amor Vem se apaixonar, nova paixão, mexendo com sua emoção Eu só peço um minuto Não me negue, por favor Por tão pouco faço tudo Pra salvar o nosso amor Muitas vezes um instante Decide do começo ao fim Porque estamos tão distantes Não precisa ser assim Se podemos conversar Não vou deixar a nossa história acabar Se você me escutar Temos que resolver Sem deixar pra depois Pra gente não se arrepender E o tempo não ficar contra nós dois Se a paixão se esconder Dê uma chance pro amor Faço tudo por você e eu Só peço um minuto Por favor Só peço um minuto Não me negue, por favor Por tão pouco faço tudo Pra salvar o nosso amor Alô? Oi Me esquece Eu já tenho uma nova paixão Mas assim como eu Você não pode dormir Se deitar com o travesseiro Chora e grita por mim Você por outro Tenta se apaixonar Mas me ama E não pode negar Nova paixão Nova paixão E essa é nossa Nova paixão Não vou fingir ou tentar te enganar Não vou mentir pra você Bem que eu tentei Bem que eu tentei Mas não pude evitar Como pude trair você Como pude trair você Um copo ou mais um deslize Eu não sei Mas eu não pude evitar Mas será que não basta o quanto eu já sofri E ainda sofro tanto por ti Sei que errei Não posso negar A vítima que é você Te peço Meu grande amor Tenta me perdoar Meu coração não quer te perder De madrugada Pelo celular Te peço Te peço Chorando Pra me perdoar O semente diz que está com outro O que sentia por mim Vai passar Mas assim como eu Você não pode dormir Se deitar com o travesseiro Chora e grita por mim Você por outro Tenta se apaixonar Mas me ama E não pode negar Vai ser difícil esquecer Nossa louca paixão Tentar fugir Mas esquecer Buscando outra solução Você me evita Mas não pode negar Que a metade do seu coração Aqui está É pra se apaixonar Simbora Nova paixão Vai Eu também quebrei a cara Quando ia sair Vai Vai E deixa a solidão Aqui dentro de mim A cara do mundo Batendo na porta da casa Coração bate asas Abre caminho Pra outra paixão Vai 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 Procurar em outro Alguém O que eu não te dei Vai Você vai sentir na pele O que eu já sei Acordada no meio da noite Chamando o meu nome E se você sente E se você sente fome de mim E se você sente sede de mim Eu ainda vivo aqui Vai quebrar a cara Conhecer a vida Se for magoada Se tiver ferida Se achar no mundo Um poço sem fundo Se quiser a mão Se já não aguenta Mais pagar o preço Será que se lembra Do meu endereço O nome da rua é São